Música Alô você, alô você! Temos imagens aqui da Arena Manoel Pereira de Futebol de Mesa De confronto entre Flamengo e Bahia Os times buscarão os 3 pontos para serem os melhores colocados deste campeonato Eu vou ser um futebol de botão aqui no canal Manoel Pereira Rolou a bola! Saída do Flamengo 1 2 3 Faltou ali perna para chegar Não foi falta, não encostou 1 1 2 3 Rolou ali tudo invertido, mas não tem ninguém do Flamengo para chegar ali sem fazer falta Será que não? 4 Fez uma falta aqui Faltou de ataque do Flamengo Posse de bola do Bah Bah, Bah, Bah Ia Colocou 1 2 3 Tocou primeiro aqui no Camisa 9 do Flamengo Saque Cobreça de falta para o Flamengo 1 Já pediu para o gol Camisa 9 Vou cobrar a falta de um jeito diferente Levei camisa 9 do Flamengo Vou cobrar assim para poder proteger o dedinho de vazar da arena, mas o chute foi fraco 1 2 3 4 5 Pediu para o gol Camisa número 2 do Bahia Já leva perigo ali ao gol do Flamengo Lá vem Bahia Vou bater do jeito tradicional Para ninguém falar que eu estou favorecendo um ou outro Lá vem Bahia Para fora Emoção Futebol de botão aqui no canal Manoel Pereira O dadinho sumiu O dadinho Estava no meu pé O dadinho parou no meu pé e eu não vi É isso que dá A gente vai gravar Aqui Vou ter a proteção Vou ter que arriar mais Que ela não bate tão em cima Bate mais embaixo Vou ter que arriar isso aqui no segundo tempo Só tiro de meta para o Flamengo 0 a 0 até então Vou arrumar aqui o botão 1 Passou já ali no meio de campo Passou ali no meio de todo mundo O Flamengo não quis fazer a falta É do Bahia 1 2 3 4 5 Faltou ali O Flamengo vai tentar tirar 1 Tirou ali 2 Errou Errou no 2 1 É do Flamengo Estou por último no Flamengo Posse de bola do Flamengo Não conseguiu jogar para fora Que isso 1 2 3 Agora é Foi para fora Só tiro de meta Flamengo recoloca 3 Não 3 Já mexeu Bahia vai preencher ali o meio Sai de novo do Flamengo 1 2 3 Pio para o gol Último toque do camisa número 6 Nessa sequência de toques 3 toques para o jogador As regras você pode ver No vídeo que eu vou deixar aí no card Na descrição Lá vem o Flamengo Camisa número 6 Pode abrir o placar Na trave No goleiro para fora Na verdade é isso Canteio para o Flamengo Só resta 5 toques 5 toques Se não quer perder tempo A gente vai cobrar logo 1 Bolinha reserva 2 Errou 1 Errou 1 Passou bonito ali Vai proteger só Não vai fazer falta 1 2 Já passou ali Fez a falta 1 2 Tem ninguém do Flamengo para chegar ali Vamos tentar ver aqui 3 Virou o jogo Bonito Eu não vi desvio Então segue o lance Pediu para o gol Está torto Mas pediu para o gol Está torto Mas mesmo assim pediu para o gol Vai tentar Não vai adiantar não Não vai adiantar Sabe que pode tomar um gol De cobertura Vamos ver o que o Flamengo vai fazer aí Camisa número 4 No lance Para fora Para fora Isolou o dadinho Que é vermelho E fica difícil de enxergar E está escurecendo Passou sim Relativamente o próximo Claro Se você considerar Que próximo é isso Emoção futebol de botão Aqui no canal Manoel Pereira Só tiro de meta Para o Bahia Vai se Arrumar ali de novo Um Dois Três Quatro Sim Ah faltou Cinco A precisão No botão Bahia Quer dizer Lá vem Flamengo Tocou por último No Flamengo Está valendo Um Dois Três Ah no três Quase deixou a bola presa Perigo Mas não deixou É do Flamengo Novamente Um Dois Três Do Bahia Foi muito forte Esse chute Um Dois Errou Encostou gente Está encostando Não errou não Três Não pode mais nenhum Com este Quatro Cinco Uma estourada Ali estranha E não se moveu Cinco Seis Ah para o gol Pediu para o gol Terá Goleiro do Flamengo Vai lá Se arruma Pode ter emoção Na sua tela Pode ser dadinho Na rede Camisa 11 Do Bahia Vem para o Para fora É a emoção Futebol de botão É aqui no canal Manoel Pereira Por cima do gol Mais um pouquinho Embaixo Era um golaço Por cobertura Flamengo Bola no jogo Vai arrumar Ali Arrumou três Bahia Bahia vai fechar Ali Um Dois Três Para o lado Não era Para ser tão forte Não era Essa intenção Peraí Um Pediu para o gol Pode tomar falta Vamos ver Pode ser polêmico Mas já pediu para o gol Lá vem Bahia Para fora E acaba o primeiro tempo Até nessa segunda parte Vamos para mais sete minutos de emoção Sete minutos finais Futebol de botão Entre Flamengo e Bahia Rodada Dois Campeonato Manoel Escu Rolou O dado Saída é do Bahia Agora Um Dois Três Pediu para o gol Segundo a regra Que não se aplica aqui Podia chutar mesmo para o gol Porque saiu do círculo Eu entendo a questão do coisa Mas eu acho que o meu campo Do círculo Mas acho que o meu campo É tão pequeno Que Ia deixar o jogo Mais difícil ainda Eu já não faço muito gol Lá vem Bahia Para o gol Gol A torcida vibra na arena Manoel Pereira Futebol de mesa Golaço Golaço Um Bahia Zero Flamengo Na saída de bola Agora o Flamengo Tem que correr atrás Bahia Se arrumou Para o Flamengo Também Vamos lá Saída agora Do Flamengo Um Saiu muito forte Dois Não conseguiu Ali É do Flamengo Ainda Deu como Do Flamengo Errou Errou Não tinha como Chegar ali Pode tabelar Aqui Só avisando Porque no futebol Você pode correr Por fora do campo Para dar o corte Na bola Então aqui pode também Tocou Errou Um Para fora É a do Flamengo Um Dois Três Um Era para ficar aqui O objetivo Era para cair aqui No pé do dez Agora O que o Dante vai fazer Três Errou Recuou Um Dois Três Quatro Bahia vai Cinco Seis Deu no pé Do Flamengo Estava fazendo ali Armando o seu contra-ataque Um Dois Falta Falta ali Mirou Na bola Acertou No camisa dez Do Bahia Vamos cobrar Falta para o lado Tua bola ali Um Dois Três Pode mais nenhum Quatro Errou Está ali no meio Também vai tentar Trabalhar ali Um Fez falta aqui Falta no meio Perigosa Passou do ciclo Já pode pedir para o gol Passou do meio Quer dizer Pode pedir para o gol Um Pediu para o gol Já Tendência Agora o goleiro Vai se arrumar melhorzinho Para tentar agarrar A bola veio por cima Também Era difícil No lance do gol Mas agora lá Vem o Bahia Defendeu O goleiro Para o lado Mais oito Toques O Bahia tem Um Dois Pediu para o gol Novamente Será que dá e dá O goleiro se ajeita Fez uma ótima defesa No último lance Senhora 2 a 0 Bahia Vai ver Bahia Para fora Para fora Do lado de fora Da rede A noção Futebol de botão É aqui no canal Manoel Pereira 1 a 0 Bahia Opa Opa Que isso Entendimento ali Dos jogadores Não foram Três Não foram Foi Foi Flamengo Joga ali na frente 1 Errou Bahia vai tentar Ali uma lateral Será Calibrar Não conseguiu Não conseguiu Deu de graça Ali no pé Do Flamengo Não está sabendo Calibrar ali A bola 1 2 3 Limpou Bonito 4 4 Fez a falta Ali Não tinha passado Do meio Mas uma falta Perigosa Para a defesa Do Flamengo Bahia vem cobrar E ó Se pediu Para o gol Se erra O chute Acabou né Porque pediu Para o gol Mas se der um rebote Vai ser o restante Da jogada 8 toques Uma faltinha Para o gol O goleiro do Flamengo Se prepara Fechar aqui O máximo que ele puder O dado não entrar Entre ele e a trave Lá vem o Bahia Para fora É só tiro de meta Emoção futebol De botão É aqui no canal Manoel Pereira Dito os três ali Flamengo vai De novo Para o lado aqui Um Só que botou aqui atrás Dois Três Quatro Errou no quatro Um Mas Saiu a bola É do Flamengo novamente Vai dar aquele espaço né Um Fez aquela tabela Bonita Dois Errou ali Falta falta Esse espaço Para passar do meio Já pediu para o gol Novamente o Bahia O Flamengo não está conseguindo Sair Do meio de campo Sai de sua área de defesa Não Só chutou Não chutou o gol Acho até agora Nesse segundo tempo Lá vem o Bahia Está um a zero O Bahia está na frente Escanteio Oito toques Oito toques Para o Bahia Escanteio O Bahia botou aqui Né Um Sei como eu consegui fazer isso Levar o botão E o dadinho junto Não era a intenção Quando é a intenção A gente não consegue Dois Três Não pode mais Com um Quatro Está em cima Ali né O Flamengo vai chutar A bola ali Para o lado Chutou até sair Do estádio Lateral do Flamengo Nove toques Na sua área de defesa Um Passou já ali Bonito Dois Três Droga Dei quando ele não fica Centralizado Quatro Vídeo para o gol Camisa bola meia Camisa número seis Do Flamengo Pés para o gol Botão desvia ali Do Bahia O goleiro do Bahia Se coloca ali Meio no meio Meio para o lado Lá vem o Flamengo Defendeu o goleiro O goleiro Na trave Morre Na área Da defesa Do Bahia Que chutaço Do Flamengo Dois Bahia já passou Ali do meio Fez a falta No ataque O Flamengo Tem a chance De empatar É o último lance O Flamengo Pelo menos Pode levar Um pontinho Para casa Já apitou o juiz Que sou eu mesma Lá vem o Flamengo Será que empata? Será que empata? Arrumou o goleiro Ali do Bahia Pode ter desvio Ali lá Vem o Flamengo Camisa número oito Defendeu o goleiro E é isso Um a zero Bahia Emoção futebol De botão É aqui no canal Manoel Pereira Tchau Tchau